É pessoal, o jogo ali do Vasco nem acabou e eu já tô vindo aqui gravar aqui, mano, porque é um desastre, mano, tá 2x0 lá pro Novo Horizontino, uma partida irreconhecível do Vasco, hoje nada deu certo, parece que o time do Vasco sequer viajou pra São Paulo, parece que ficou treinando lá no Rio de Janeiro, né, porque é um jogo horroroso do Vasco hoje, defesa batendo cabeça, o time parece comer uma feijoada ou uma buchada de bode antes de entrar em campo, bem apático, talvez o Vasco quis entrar de salto alto, achando que era vencedor, que era favoritado a vencer esse jogo aí, infelizmente o Vasco não conseguiu aí uma vitória, até o momento que eu tô gravando, tá 2x0 pro Novo Horizontino, um amplo domínio do clube paulista, teve inúmeras chances pra meter uma goleada já no Vasco, um 5x0 tranquilamente, defesa do Vasco hoje foi uma mãe, um pai e uma filha para o Novo Horizontino, né, aumentava esse jogo de hoje e com certeza vai pra conta do Maurício Souza, né, fez alterações táticas no time e infelizmente não deu certo, né, muitas pessoas, eu me incluo aqui, queriam sim ver o Figueiredo jogando como falso 9, o Palácio voltando ao time titular do Vasco, ele fez isso, só que o Vasco não correspondeu aí, não jogou absolutamente nada, jogadores, melhores jogadores do time, bem abaixo, o Dene hoje é irreconhecível, o Carlos Palácio não serve pra entrar como titular, cara, eu já tô começando a ter a certeza absoluta que ele é jogador pra segundo tempo, ele é um jogador tipo o Denilson na Copa de 2002, né, o Filipão todo jogo colocava ele no segundo tempo, é mais ou menos isso que o Palácio vai ter que ser no Vasco, o Vasco investiu um dinheiro pesado, mas ele não vem correspondendo aí a altura pra fazer juiz ele ser titular da equipe do Vasco, infelizmente o Vasco vai ter que voltar a jogar com um dos centroavantes fraquíssimos que temos hoje, né, o Raniel ou o Getúlio, já no próximo jogo contra o Sport, não pode vacilar, o Vasco teve uma grande oportunidade de abrir uma distância considerável, muito considerável pro Sport, se o Vasco tivesse vencido esse jogo aí contra o Novo Horizonte, a distância hoje seria de 12 pontos pro quinto colocado, vai lembrar que a Tombense pode ultrapassar ainda o Sport e se vence esse jogo que ela tem a menos aí, vai diminuir a distância do Vasco pro quinto colocado, né, lamentável era um jogo muito importante, né, o Vasco perdeu a invencibilidade, não vem conseguindo jogar bem fora de casa, o único jogo que o Vasco fez jus a vencer bem o adversário fora de casa foi aquele confronto contra o Náutico, né, o Náutico também tava horroroso, mas já no jogo contra o Londrina a gente percebeu que o Vasco não estava jogando absolutamente nada, achou o gol ali com o Raniel e só, né, e venceu por 1x0 por conta da fragilidade do Londrina, agora pegou um adversário um pouco mais qualificado, eu falei bastante sobre isso aqui nos nossos vídeos, né, que o Novo Horizontino iria atrapalhar muito a vida do Vasco, iria dificultar demais, é um time enjoado, por mais que tenha sido rebaixado no Paulista, mas na Série B eles estão mostrando um futebol diferente, estão jogando muito mais, e com certeza a vitória contra o Bahia fora de casa deram moral pra esses caras e eles amassaram o Vasco, engoliram o Vasco hoje, e também se não fosse o goleiro Thiago Rodrigues, o Vasco poderia ter pegado uma peia, mano, poderia ter tomado uma goleada aí histórica pro Novo Horizontino, no seu primeiro confronto aí na história, né, o Vasco nunca enfrentou o Novo Horizontino e no primeiro jogo já perdeu. É difícil aqui a gente analisar porque não tem o que analisar no time do Vasco, né, os caras entraram ali achando que era uma pelada, né, fim de ano, né, vamos aqui só jogar, vamos brincar, né, e foi isso que o Vasco fez, o Vasco entrou em campo pra assistir o Novo Horizontino jogar, um time entrou focado, um time foi profissional dentro de campo, e o outro time foi amador e não conseguiu jogar absolutamente nada, né. Lateralzinho direito do Vasco, cara, meu Deus do céu, o Vasco tem que rescindir o contrato desse o Everton, isso não é um jogador, mano, eu não tenho nem o que falar aqui, a minha vontade era de sair descascando num jogador desse, mano, o cara é horroroso, ridículo, podre um lateral desse, mano, parece que tá bichado, mano, tem que sair do Vasco esse cara, mas não tem condição nenhuma, porque o Vasco tem um lateral razoável que é o Gabriel Dias, o cara teve uma contusão, não vai pro jogo, o Léo Matos, acho que teve problemas físicos também, sequer foi relacionado, e o que temos e sobra, acaba sobrando o Everton, já que o Vasco fez uma burrada em mandar o JP Galvão pro Botafogo, né, e o que sobrou foi o Everton, que veio contratar por empréstimo o Red Bull Bragantino, se ele fosse bom, o Bragantino nunca teria emprestado ele pro Vasco, e ele é um jogador medíocre, cara, é um dos piores laterais que eu vi na vida, acho que ele dá empate com o Rafael Galhado, de tão ruim que é, mano, porque, pelo amor de Deus, que lateralzinho medíocre, me dá nojo assistir esse cara com a camisa do Vasco, e na lateral esquerda também o Edmar, falhou feio no segundo gol do Vasco, deixou o jogador livre, livre, o Bajo lá, que não é o Roberto, né, fez o gol livre, livre, né, o Vasco conseguiu perder pra um time que tem o Ronaldo, o Bajo e o Buchecha, que não são os originais, né, são só cópias, e o Vasco conseguiu perder o jogo. Jogo ridículo do Vasco, partida horrorosa, e sem falar também que o Vasco teve algumas oportunidades, principalmente, quando o segundo tempo com o André Santos isolou a bola, meu amigo, tava livre, era pra ter feito o gol, cara, o jogador aí que vem sendo especulado, PSG, Barcelona, tem que fazer aquele gol, não tô nem isso, tem 18 anos, um cara de 18 anos dá conta de fazer aquele gol ali, e ele perdeu, velho, era uma grande oportunidade, estava com 20 minutos, se eu não me engano, no segundo tempo, o Vasco tinha uma grande oportunidade pra tentar fazer alguma coisa no jogo, se faz o gol ali, ia inflamar a partida e o Vasco ia buscar o empate, aí infelizmente o cara perdeu o gol, mas também não é só culpa do André Santos, né, o principal culpado de tudo hoje foi o Maurício Souza, que não é treinador de futebol, a gente cansou de falar disso aqui no nosso vídeo, antes do Vasco contratar ele, eu alertei aqui todos vocês torcedores, que esse cara não servia pra treinar o Vasco, eu xinguei o Maurício Souza, xinguei o Carlos Brasil, foi um babaca em ter contratado ele, não fez aí o melhor scout pra contratar um treinador pro Vasco, escolheu um treinador que nunca tinha treinado um time de futebol profissionalmente na vida, o resultado é isso aí, né, o cara tentou implantar a sua filosofia de jogo, e o Vasco tomou uma taca aí histórica pro Novo Horizontino, né, agora é virar a página e corrigir esses erros grotescos pro jogo contra o Sport no Maracanã, que está confirmado pro Maracanã, seja aí uma reviravolta, o Vasco não pode se abater com essa derrota aí, porque vinha bem, estava invicto, e agora a gente tem que ver como que vai ser o posicionamento do Vasco no próximo jogo contra o Sport, porque essa derrota aí iria acontecer de qualquer jeito, né, uma hora ou outra o Vasco iria perder a invencibilidade, eu não estava confiante, pra falar a verdade, que o Vasco ia subir com um time limitadíssimo pra primeira divisão invicto, não acreditava nisso, cara, por mais que tenha aquelas frases, Vasco pra quem acredita, mas às vezes a gente tem que ser realista, né, o time do Vasco estava oscilando em alguns jogos, principalmente fora de casa, como eu disse, o jogo contra o Londrina, o Vasco venceu na cagada, até falei isso no nosso pós-jogo na época, né, no dia, com certeza o Vasco pegou de frente um adversário mais preparado, bem treinado, diga-se de passagem, e conseguiu a vitória tranquilamente contra o nosso time. Deixa aí nos comentários quem pra você foi o grande vilão dessa derrota caçapante que o Vasco levou pro novo Horizontino, O que você faria pro próximo jogo contra o Sport aí no Maracanã? Tem que voltar aí a ter um centroavante, acho que o Raniel, infelizmente, tem que ser o jogador centroavante do Vasco, porque não temos outra opção, o Getúlio também é fraquíssimo, e o Raniel, ruim por ruim, é o menos pior, o Vasco tem que ir ao mercado contra-ataque, precisa pelo menos um centroavante, um atacante de lado, e um lateral direito aí pra ser reserva do Gabriel Dias, porque esse Everton tem que devolver ele, mano. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tamo junto, forte abraço. É difícil, mas fazer o quê, né? Virar a página pra tentar vencer o esporte. É nóis! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti